Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos trago um recado de Deus para o coração de alguém. Serei breve, mas só vou entregar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Então fica atento, recebe aquilo que Deus, que Deus ele separou para a sua vida. Aleluia! Na oração do Pai Nosso, nós vemos o seguinte, Deus dizendo, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas das vezes nós oramos e dizemos para Deus, seja feita a tua vontade. E fazemos as nossas escolhas e daí através das nossas escolhas, a gente vê, a gente vê que não é a vontade de Deus, a gente vê que fizemos uma escolha errada e mesmo assim queremos quebrar a cabeça. Você me trouxe aqui para falar sobre escolhas, a vida é feita de escolhas, então cuidado para ela não se precipitar. O povo de Israel queria um líder, queria um rei e eles escolhem Saúl como rei. Você me trouxe aqui para dizer para você, a escolha é tua. Quantas pessoas estão pagando o preço por se precipitar e fazer uma escolha errada na sua vida? E isso está roubando a tua paz, está tirando o teu ânimo e tem situações que você não consegue sair por causa de uma escolha, por causa de uma permissão, por causa de um espaço que você abriu. Teve pessoas que vieram para a tua vida porque você permitiu e com isso você está tendo dor de cabeça. O povo escolhe Saúl, escolheu errado, escolhem errado e pagam o preço. Ei, sabe o que você é hoje? Você é hoje a escolha de ontem. Sabe o que a tua vida é hoje? As tuas escolhas de lá, de lá atrás. As permissões que você deu, as portas de legalidade que você abriu. A vida é feita de escolhas e de decisões. Então o povo escolhe Saúl e o povo erra. Erra por não deixar Deus escolher. Erra por não deixar Deus fazer a vontade dele. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Não escolhe errado não. Para não pragar o preço, deixa eu escolher por você. Deixa eu te instruir, deixa eu te orientar. Para de estar se precipitando. Quantas pessoas, por causa de um momento de carência, não conseguem passar um tempo sozinho. E qualquer saúde da vida que aparece, já está trazendo para a sua vida. Preste atenção. Você quer saber da origem de Saúl? O nome do pai de Saúl se chamava Kis. Sabe quem era Kis? Kis era um fazendeiro rico. Ele era rico. Ele tinha posses. Mas sabe o que ele tinha? Ele criava jumentos. Ele tinha vários animais. Ele tinha um criatório de jumentos. Preste atenção. Lidar com pessoas ignorantes não é fácil. Eu vou dar um recado aqui para alguém. Não escolhe pelo dinheiro não, querido. Não escolhe pelo dinheiro não, querida. Porque você pode quebrar a cara. É, pode quebrar a cara. Tem gente se relacionando com gente só porque tem posição, só porque tem posses. Está sendo magoado e pisado. Sabe por quê? Porque a pessoa, só porque ela acha que está acima do nível, ela se sente o direito de te pisar porque ela tem dinheiro. E quantas moças, quantos rapazes estão querendo se relacionar com pessoas só interessadas naquilo que ele tem. Não. Deus, ele não olha desse jeito. Presta atenção. Presta atenção. Cuidado para não quebrar a cara. Ei, é você que tem que lutar pelo teu sonho e pelos seus ideais. Não queira resolver sua vida. É pensando naquilo que o outro pode te proporcionar financeiramente. Deus te deu sabe o quê? Deus te deu dons. Deus te deu talento. Deus te deu, lá pra suria. Deus te deu uma visão do que ele tem pra sua vida. Então acredite em você. Não queira decidir a sua vida. Se relacionar com pessoas só porque ela é bem financeiramente. Quantas pessoas estão. Estão amarguradas. Estão presas. Estão infelizes por causa de uma escolha errada. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que era esse. Era esse. A criação que ele cuidava de jumentos. E você sabe. Jumento, quando ele empaca. Pelo amor de Deus. Quando ele empaca num lugar difícil. E quantas pessoas estão quebrando a cabeça com pessoas que estão com essa síndrome, né? Essa síndrome do jumento. Empacou. É difícil. Você manda mensagem. A pessoa não responde. Do nada a pessoa fecha a cara pra você. Deus não quer uma pessoa dessa pra sua vida. Deus não quer vocês se relacionarem com pessoas. Qualquer coisa tá emburrado. Qualquer coisa, né? Fica dando coice. Fica dando. Tem pessoas só dar coice. Só dar cortado da tua cara. O que é que você quer com essa pessoa? O que é que você quer com essa pessoa? Olha a origem. Olha. Só porque tem alguma coisinha. Quer te pisar. Quer te humilhar. Ei. Eu falo isso na tua vida sentimental. Eu falo isso na tua vida financeira. Não se relacione com esse tipo de pessoas. Caia fora desse tipo de pessoas. Que machuca com palavras. Qualquer coisa com você. Tá dando coice. Tá te tratando mal. Tá mal-humorado. Lembra-te. Você tem um coração. Até quando você vai suportar isso? Até quando você vai suportar essa rejeição? Até quando você vai aguentar a situação? Te diz o Senhor. Saúl. Ele tinha uma origem. Uma origem. E o povo escolheu. E ele tinha cabeça dura. Ele tinha pessoa que tinha cabeça dura. Ou você. Você já fez de tudo. Você ora. Você clama. Você chora. E você tá lá com a pessoa que tem uma origem aí. Sabe? Uma genealogia difícil. Um gênio ruim. E você tá quebrando a cabeça com esse tipo de pessoa. Pois. Não diz a palavra do Senhor. Querido e querida. Que Deus decide sair. Até Deus. Até Deus. Quando Samuel foi falar com o Senhor. Concedente. Aleluia. A Saúl. O Senhor deu resposta pra Davi. Ô Davi. Até quando você vai clamar. Até quando você vai orar. Por aquele desobediente daquele Saúl. Até Deus deu um basta. Até Deus. Deus chega naquela situação. O Senhor me trouxe aqui pra dizer. Até quando você vai aguentar. Até quando você vai suportar isso. Ela pra chama. Ei. É desobediente. Tem pessoa que tá clamando. Querendo a mudança de uma pessoa. Que já tem uma opinião formada. É o gênio daquele jeito mesmo. É difícil. Não quer mudar não. E Deus me trouxe aqui pra dizer. Ele tem um livre arbítrio. Ela tem um livre arbítrio. Não. Não vai ser na marra. Que você vai mudar ninguém. Você não pode mudar ninguém. Ei. Esse papel não é seu. É do Espírito Santo de Deus. É ele que vai convencer. Mas a pessoa tem um livre arbítrio. Tem pessoas que escolheram ser daquele jeito. Mas o que você não pode. O que você não pode. É viver uma vida infeliz. Por causa de pessoas. Que seguiu. Que escolheu a sua forma de viver. Que escolheu o caminho. Que quer seguir. É cabeça dura mesmo. Por mais conselho que você dá. Por mais conversa que você tem com a pessoa. A pessoa não muda. É erro por cima de erro. Quantas oportunidades você vai dar. Para essa pessoa. Lembra-te. Você só tem uma vida. Você não é gato para ter sete vidas não. Então. Então. Começa. Abre os olhos. Para de estar. De estar vivendo a tua vida. Em prol dessas pessoas. Dessas pessoas que não querem nada com a vida. Dessas pessoas que só querem usar você. Quantas pessoas aqui. Estão sendo usadas por pessoas. O Senhor te chamou para você ser usado por ele. Então não deixe. Que as pessoas usem. Do teu momento e fragilidade. Use o teu coração que é bondoso. Que é generoso. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que é rebelde mesmo. Conhece a palavra. Mas não quer obedecer a palavra. É. Quer ir para outra rota. Quer ir para outro caminho. É desobediente. É ingrato. É cabeça dura. Ola mandara basura. Ola mandara basura. Nos diz a palavra que o Senhor pergunta. Para Samuel. Até quando Samuel. Até quando você vai ficar aí com dó. Do desobediente de saúde. Até quando você. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Mas Senhor. Dê mais uma oportunidade. Dê mais uma oportunidade. Enquanto você dá oportunidade. A pessoa está lá. A pessoa está lá te traindo. A pessoa está te freindo. Te tratando. Enquanto você não dá um baixa na situação. Você não vai ver mudança. Então blinda esse teu coração. Não. Para com esse sentimentalismo. Para de ser tão bonzinho. Tão boazinha. Muitas das vezes. A mudança que você quer. No comportamento da pessoa. Está na decisão que você não toma. A partir de hoje. Para de estar passando a mão. Para de estar passando a mão. Para de estar maquiando a situação. Não. Você não está bem. Você não está bem com aquelas palavras. Que você está ouvindo diariamente. Ah. Porque é filho. Tem filho que causa rebelde mesmo. Então para com esse tratamento. Ah meu filho. Estou com dó. Com dó nada. Tem gente. Que só vai aprender. Quando levar a lição da vida. Então deixa a pessoa andar. Pelo caminho que ela quer. Solta. Não segure pessoas. É lá para a Shúria. Que não querem andar com você. Não se prenda a pessoas. Que está que nem a síndrome lá do jumento. Entendeu? Ignorantes. É. Pessoas que não são gratas. São ingratos. São soberbos. Porque tem alguma coisa. Quer pisar todo mundo. Não quer considerar ninguém. Então não queira prender esse tipo de pessoas. Não. Dê um barco na situação. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Então se valoriza. Deus fala para a sua mulher. Até quando você vai estar com dó. Eu já rejeitei. Eu já rejeitei. O rejeitar de Deus. Sabe o que ele está dizendo para você? Eu estou permitindo que a pessoa vá pelo caminho que ela quer. Deixa ele ir pelo caminho que ele quer. Ele vai levar a lição da vida. E tem gente que só vai dar valor depois que perder. Só vai te valorizar depois que perder. Só vai te valorizar quando vê. Quando vê que você não é aquele bobinho. Aquela bobinha que ficava lá insistindo. É mandando mensagem. A pessoa visualiza. Não te responde. Muitas das vezes te bloqueia na cara. Depois desbloqueia. E assim é. Não. A partir de hoje. Olha lá para a chúria. Blinde-se teu coração. Eu não sou um ioiô não. Para você estar puxando, jogando comigo não. Tem pessoa que joga para lá e puxa. Esquecem eles que você tem coração. Se valoriza. Para de estar passando a mão nesse tipo de pessoas. Então Deus disse. Olha. Eu já rejeitei. Já escolhi. Eu já fiz a minha escolha. Agora quem vai escolher sou eu. Agora quem vai escolher sou eu. Seja feita a tua vontade. Coloca nos comentários. Seja feita a tua vontade Senhor. Deus não quer. Que você pegue a necessidade daquele trabalho. Onde você muitas das vezes vai para o banheiro chorar. Porque é humilhado lá dentro. Só porque uma pessoa te paga uma bicharia. Deus não quer esse tipo de trabalho para você. Deus não quer você se relacionando com aquela pessoa que é teu parente. Que te ajuda e depois fica passando na tua cara. Deus não quer isso para você. Chegou a hora de dar um basta na situação. Chegou a hora de sair. Deixa o lugar onde você é oprimido. Onde você é ousado. Onde você é desvalorizado. Deus me trouxe aqui para te deixar coelhão. Para. Para. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você. Eu vou escolher e não escolho errado. Deus vai sim. Não fica não pensando. O que vai ser de mim se aquela porta é fechar. O que vai ser de mim se aquela pessoa que é tão mal-humurada. E eu tenho que chegar todos os dias Senhor. Sou ridente. Fazendo de tudo para agradar. E só saio por rir. Sou desvalorizado. Deus está dizendo para você. Não. Ei. Aquela porta não é para você. A minha bênção. O que eu dou traz paz. O que eu dou traz paz. O inimigo muitas das vezes está colocando você. Você em um lugar só para te massacrar. Só para te pisar. Só para te ver humilhado. Só para te ver massacrado. Não. Alá. Para chorar. Nos diz a palavra do Senhor que Deus agora faz a escolha dele. E a escolha de Deus. Ela não tem como dar errado. Quando Deus escolhe está escolhido. Quando Deus escolhe. Não tem como dar errado. Tem pessoas aqui que tem que parar. De estar com esse negócio e estar aí. Com peninha. Com dó. E está dando oportunidade. Sabe para quem? Para casa rebelde. Para casa rebelde. Ah. É porque é vaso todo desconcertado. E você quer fazer o quê? Fazer uma aliança. Vai quebrar a cara. Faça aliança se você quiser. Mas você está sabendo que o vaso está todo desconcertado. Você está vendo que a pessoa não vive a palavra de Deus. E quer fazer aliança. Faça dois trabalhos. Você fazendo e você quebrar a cara. Deus é o Deus que avisa. Avisa. Como é que eu vou escolher? Como é que eu sei que a escolha é de Deus? Ei. Deus não vê pela aparência. Deus não vê pela boniteza. Deus não vê pelo dinheiro. Não. Quando Deus manda o profeta ir na casa de Jessé. Porque ele já tinha visto alguém. Sabe quando esse alguém estava? Ele não estava em casa. Tem pessoas que querem se relacionar com pessoas. Sabe o quê? Que só tem a vida. E como? Eu vou entregar. E quanto golpista? Estão aí nas redes sociais. Né? Com o Frid. O carro lindo. Casa linda. Ostentando algo que não tem. Dando o golpe de muita gente ingênua. Ingênua que qualquer palavrinha já está caindo na lábia. Quantas pessoas estão hoje? Estão hoje, sabe como? Estão hoje decepcionadas. Estão hoje, aleluia. Estão depressivas. Por quê? Porque levaram um golpe de pessoas que só estavam aparentando ser uma coisa. E não era nada daquilo. Era uma videira. Uma videira que só tinha folha. Não tinha fruto de nada. Então toma muito cuidado. Para não fazer uma escolha errada através das aparências. As aparências enganam. Não é porque prega a palavra de Deus. Que você vai dizer que é homem de Deus. Que é mulher de Deus. Tem muitos, né? Com a Bíblia pregando a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Até o diabo pregou para Jesus. Até o diabo mencionou o Salmo 91 para Jesus. Lá. Lá no deserto. Lá onde Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Então não é porque prega a palavra. Não é porque bota um paletó. Não é porque coloca uma saia longa. Que é homem. Que é mulher de Deus. Não. A gente só conhece a árvore pelos frutos. E para conhecer a pessoa você vai ter que conviver e parar. Parar com essa pressa. Qualquer coisa. Já está noivando. Já está casando. Tem gente que nem espera noivar. Já está arrumando a mala. Já está indo embora. Nem começa. Nem analisa. Que porta é essa. Já está lá dentro. Ei. Quantas pessoas estão querendo sair de uma situação. E não tem como sair porque estão sendo ameaçadas. O Espírito Santo de Deus me revela a pessoa sendo ameaçada. Porque entrou na situação e não consegue mais sair. Sabe por que você não consegue sair? Porque você. Você não parou para analisar as coisas. Nem tudo era daquele jeito que a pessoa está te dizendo. Quantas promessas. Promessas que você ouviu. E você disse. Agora sim eu vou ser feliz. Agora sim. Eu vou me dar bem aqui. E você se deu mal. Por quê? Porque você tem coração. E você viu que não era daquele jeito. É. E nos diz a palavra que quando o profeta chega na Cade de Sé. Estavam todos os filhos de José. E vieram os mais esbeltos. Os bonitões. Os de alta estatura. E Davi não estava lá. Davi estava no campo. Está entendendo? Eu vou entregar aqui uma palavra. Tem gente que quer casar com uma pessoa. Que. Vou entregar. Por favor. Não me leve a mal. Que não sabe o que é da vida. Passa o dia inteiro. Na frente da internet. Passa o dia inteiro. Dentro de casa. Passa o dia inteiro. Sem ter nenhuma ocupação. Pelo amor de Deus. Como é que você quer casar com uma pessoa dessa? Ei. Adão. Do suor do teu rosto comerá querido. Se você quer casar. Você tem que saber. Você tem que trabalhar. Tem que estudar. Tem que graduar. Tem que se esforçar. Sem esforço. A única coisa que você vai ganhar. É gordura localizada. Você tem que se esforçar. Você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um foco. Você tem que ter uma meta. Então. Todo ano. A pessoa diz que vai fazer alguma coisa. Mas ela não sai do mesmo lugar. Ela não evolui. Ela não cresce. Não dá para você crescer dentro de casa. Não dá para você crescer. Sem você ter metas. Diárias. Davi lutava com ursos. Com leões. Diariamente. Ele tinha uma luta. Então. Saiba você. Você. As lutas vêm diariamente. Você tem que superar. Você tem que ser mais forte do que essa luta. Tem pessoa que quer graduar. Tem um sonho. Mas não corre atrás. Não estuda. Não se esforça. Davi estava no campo. E Deus me trouxe aqui para dizer. A minha escolha não está dentro de casa não. Tem jovens aí que querem casar. E a gente vê. Sabe o que? Tudo mais jovem. Vamos falar. Tudo irresponsável. Que não ajuda as mães. As mães ficam aí. Tomando conta da casa. Tomando conta de tudo. E ela só. Só a bonequinha. E aí querida. Bonequinha de porcelana quebra. Deus está chamando guerreiras. Lutadoras. Então para de querer se relacionar com pessoas que é de enfeite. Deus não te chamou para ser enfeite não. Davi estava no campo. E quando o profeta vê. Ele abre. Certamente é essa aí. A escolha que o Senhor fez. Certamente é esse bonitão aí. Certamente é esse saltão aí. Tem pessoas olhando assim de cima a baixo. É isso aí. Eu acho que Deus mandou. É esse aí. Esse bonitão. E não olha o que está por trás disso. Você não vai casar com a boniteza de ninguém. Sabe? Porque a beleza um dia ela acaba. Mas o caráter não. O caráter vem de berço. Tem muitos mau caráter aí. É. Vou entregar. Bonito. Qualquer academia faz. Tá? Mas caráter não. Ele vem de dentro. Ele vem de dentro. Nos diz a palavra que Deus diz assim. Ô Samuel. Não olha não. Não olha para a aparência Samuel. Não olha para a aparência. Porque eu não tenho nada com isso aí não. Essa é a tua escolha. A minha escolha é outra. A minha escolha é outra. A minha escolha sabe onde é que está? Está no campo. A minha escolha sabe onde é que está? Está trabalhando. Está se esforçando. Deus me trouxe aqui para te dizer. Que ele sabe. Ele sabe onde é que está a benção. Que vai abençoar você. Ele sabe onde é que está. Onde é que está. Aquele ou aquela. Que é segundo o coração dele. Ele é coisa segundo o coração de Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai colocar você dentro daquela porta. Onde tem alguém. Onde tem alguém que fala com o coração. E não com a soberba. Eu quero profetizar na tua vida. Ei! Que Deus vai colocar alguém na sua vida. Você que é solteiro ou solteira. Alguém batalhador. Alguém esforçado. Alguém que teme a Deus. E eu quero profetizar. Uma limpeza aí da desobediência. Vai sair deste lugar. Vai arrumar as malas e vai sair. Essa pessoa que veio com o Espírito de Saúl. Só para te dar dor de cabeça. Essa pessoa que veio. Só para te descontrolar. Para te desmotivar. Para te tirar de cena. Deus não vai errar o alvo. E Deus faz a escolha dele. E o óleo ao sanso é derramada. Quando Davi chega. Eu quero profetizar aqui. Ninguém vai colocar nas mãos. Aquilo que Deus separou para você. Deus me trouxe aqui para dizer que a vontade dele. É boa. Perfeita. E é agradável. É boa. Perfeita. E agradável. Ei! O que Deus tem para você. Moço. Moço. Vai te levar para o altar. Vai ter uma unção. E vai ser em público. Deus não tem nada para você. Escondidinho. Escondidinho. Não. Não. Foge daquele Saúl. Que diz sabe o que é para você. Não. O convite é para levar você para os escondidinhos. Não quer assumir nada com você publicamente. Não. Deus não tem nada com você desse jeito. O que Deus tem é mandar um convite. Chega para cá. Vem. A mesa já está preparada. Ninguém vai sentar na mesa. Enquanto ele não chegar. Eu quero profetizar. Que esse algo que vai vir. Vai ser ungido publicamente. Vai ser apresentado publicamente. E vai dar certo. Porque é escolha de Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência. Mas Deus sabe do coração. Vai chegar sim. Pessoas com um bom coração. Que não venha para te usar. Que não venha para aproveitar da tua fragilidade. Que não venha para aproveitar da tua boa vontade. Porque muitas das vezes. Você quebrou a cara. Por você confiar em pessoas. Que você não deveria confiar. Só porque estava camufado. Parecia que era um vaso. Parecia que era um homem de bem. Uma mulher de bem. Mas depois você descobriu. Que era uma árvore sem frutos. Ei. Deus manda chamar e se apresenta. Aguarda porque vai aparecer pessoas. Na tua vida. Conforme a vontade de Deus. Não fique chorando não. Não chore. Ei. Para Davi chegar. Saul teve que sair. Está entendendo? Ei. Alguém teve que sair de cena. Para Davi chegar. E tem gente que vai perder. Oportunidade na vida. Porque Deus está dizendo para você. Não. Eu não te chamei para estar aí não. Quebrando a cabeça com esse rebelde. Quebrando a cabeça aí neste lugar. Não. O que eu tenho para você. É honra pública. O que eu tenho para você. É um cuidado todo especial. O Davi. Ele se apresenta. E ninguém estava esperando. Quantos Davi estão aqui. Ouvindo essa palavra. Homens e mulheres. Que se esforçam. Homens e mulheres. Que estão batalhando. Que estão lá no campo. É. E vocês. Meu Deus. Será que não vai chegar a minha oportunidade? Tem pessoa que também está orando desse mesmo jeito. Será que vai chegar a minha vez? Eu quero profetizar que está chegando a sua vez. Está chegando a tua vez de Deus. É recompensar. Todo esse tempo que você passou por trás das malhadas. Onde ninguém viu. Onde ninguém estava valorizando o teu trabalho. Porque Davi não era valorizado pelos seus parentes. Ele foi até esquecido. Tem gente que olha para você. Esquece o teu nome. Esquece tudo que você fez por ele. Mas Deus não esquece de nada. Deus sabe todos os seus esforços. Deus sabe toda a tua luta neste lugar. E ele me trouxe aqui para dizer para você. Tem pessoas saindo de cena. Está saindo de cena. Para eu te recompensar. Tem pessoas que vão ter que se ausentar. E por favor não chore. Não tenha dó. Por favor. Não fica aí com peninha não. De gente desobediente não. Vai quebrar a cara. E só vai dar valor. Depois que vê que você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Não valorizou o teu trabalho neste lugar. Não valorizou a tua dedicação. Não valorizou o tempo que você passou lá intercedendo. Você intercedeu. Quantas pessoas teve livramento por intermédio da tua oração. Por intermédio de você. Teve pessoas que foram até abençoadas. Mas sabe o que você recebeu? Você só recebeu o coice. Deus está dizendo não. Gratidão revela caráter. Chega de estar com mau caráter aí na tua vida. Eu estou colocando pessoas que tem caráter. Tem essência. É verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus não está procurando. Quem tem Estado. Quem tem nome famoso. Quem tem dinheiro na sua conta bancária. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Então não se venda. Não venda. Não fica a vida inteira com uma pessoa. Que vem só para te atrapalhar. Só para te trazer dor de cabeça. Nos diz a palavra do Senhor. Que quando Davi vem. Davi era humilde. Ninguém imaginava que ele seria o rei de Israel. Até os seus próprios parentes não estavam acreditando no potencial das pessoas. Olha para você e diz. Não. Não vai chegar a lugar nenhum não. Aqui é dali. Nossa. Aqui é dali. Vai ficar lá. Por trás das malhadas. É o esquecido. É o rejeitado. É o abandonado. É isso aí. Que Deus está vendo. Deus está vendo as rejeições. Deus está vendo o modo com que aquelas pessoas estavam te tratando. E é Deus que está te preparando. Para te apresentar a bênção. O que Deus tem para a tua vida é bênção. O que Deus está preparando para te apresentar. Sabe o que é? É honra pública. É honra pública. É testemunho público que está vindo aí. Através da vontade do Senhor. Então a partir de hoje. Que a sua oração seja Senhor. Seja feita a tua vontade. Não a minha. Porque muitas das vezes. Por causa da sua vontade. Você impediu Deus. De te dar o melhor. O que Deus tem para a sua vida. É o melhor. O que Deus tem para te dar é o melhor. O que Deus tem para te dar para você. Vem para cuidar de você. Não vem para te diminuir. Não vem para te colocar na depressão. Não vem para te desnatar. Não vem para tratar você mal. Quantas pessoas estão achando que Deus tem uma bênção para ela. Onde ela é mal tratada. Pisada de forma nenhuma. Não. Davi ainda que ele errou. Porque ninguém é perfeito. Não espere perfeição de ninguém. Ainda que ele errou. Mas ele se arrependia com facilidade. Ele não caía no mesmo erro. Está entendendo? Está entendendo? Tem pessoas que traem, ferem, machucam. Passam na cara. Você perdoa. Continua tudo novamente. Novamente. Deus está entendendo. Você está livre. Você está livre desse julgo desigual. Um negócio que já começou errado. Não tem como dar certo, não. Não tem como dar certo, não. Davi é diferente. Davi pode até errar. Mas ele se arrepende. E quem se arrepende. Ele não continua no mesmo erro. O maior pedido de perdão. Sabe o que é? É a mudança. A mudança de comportamento. Tem muito mau caráter aí. Dizendo que mudou, mudou, mudou. E só fazendo mulheres. Homens também. Sofrer. O maior pedido de desculpa. É a mudança de comportamento. Deus não tem um animal. Para ficar do teu lado, não. Deus não quer colocar você. No lugar onde ficam os animais. Para ser maltratado, pisado, não. Não. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é os olhos da menina de Deus. Da Calamandarabashuria. E ele manda te dizer. Meu filho, minha filha. Deixa eu fazer. Deixa eu tirar. Deixa eu te dar. Porque o que eu tenho para você, sabe o que é? É o melhor desta terra. O que Deus tem para você é o melhor. É coisas boas. Não é qualquer coisa. Não vem de qualquer jeito. Não é desse jeito aí que te apresentaram, não. Então a partir de hoje, não chora mais. Pelas portinhas que se fechou na tua vida. Onde você era maltratado. Não fica chorando. Pelos relacionamentos que não deu certo. Então fica chorando. Para ter pessoas prez a você no cabelo. Que Deus não quer isso para você, não. Tem pessoa que quer prender o outro. Sabe? Eu quero prender. Tem que andar comigo. Não. Não obrigue. O que Deus tem para você, sabe o que é? É uma pessoa que vem decidida a ficar com você. A querer falar com você. É. A responder as tuas expectativas. A responder as tuas mensagens. A andar com você de mão dada. Veja que só falta colocar cola super bonde para o outro segurar na mão. Segura na minha mão. Não. Não prenda a pessoa desse jeito, não. Só fica dizendo coisa. Olha aqui para mim. Toma vergonha na sua cara. Se valoriza. Se valoriza. Sabe por que tem pessoa que não decidiu andar com você? Porque ela sabe que você tem esse medinho de ficar sozinho, sozinha. Para com essa dependência de pessoa. Seja mais dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus e você se valoriza, você atrai pessoas de valores. Eu quero profetizar que depois dessa tua mudança de atitude, vai ter pessoa que vai decidir andar com você. Porque tem pessoa que assim, só dá valor depois que perde. E a mudança que você quer na sua vida, está na atitude que você não toma. Então toma a atitude hoje. Você não é Saul. Você é da vida, essa história. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. E é por isso que Deus me trouxe aqui. Para falar com o teu coração. O que Ele tem para você, traz paz. O que Ele tem para você é uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, sem medida. E ela é mais confirmada, porque é o Deus que fala, é o Deus que confirma. Deus não deixa ninguém confuso, não. Deus não deixa ninguém confuso, não. Ei! Tem pessoas que acham que Deus é de confusão e fica de live, live, de live, live. Pelo comportamento da pessoa, você sabe. Você sabe quem é Saul e quem é Davi. Pelo comportamento da pessoa, você sabe quem é a pessoa. Quem é a bênção e quem não é a bênção. Então, dá um tchauzinho para a pessoa que não quer nada sério com você. Dá um tchauzinho para esses tipos de pessoas que só querem te colocar um cabrejo, entendeu? Tratando você como se fosse um animal. Você não é um animal. Coloca nos comentários. Eu sou a menina dos olhos de Deus. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer, vai ter pessoa que você não tem coragem. Você não tem coragem para colocar um ponto final. Você não tem coragem de sair. Deus traz para você. Eu tenho coisas melhores para você. É por isso que eu vou tirar. É por isso que eu vou dar um basta. Porque eu sei como é que está o teu coração. Eu sei das tuas lágrimas. Do teu pedido de socorro. Deus vai agir na situação. Ele vai agir porque não quer te ver oprimido aí, não. Ele não quer te ver pisado, maltratado, não. Você é alguém, sim. Do coração de Deus. Mexeu com você. Mexeu com Deus. E Deus está agindo nessa situação. Vai ser feita a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Levanta as mãos daí que eu vou orar daqui. Que o meu Deus venha remover da tua vida tudo aquilo que vem para te colocar para baixo. Tudo aquilo que vem para te pisar, te humilhar. Que o meu Deus vai fechando as portas. Que não era de bênção na tua vida. Toda obra de engano. Que o meu Deus vai tirando tudo que é da aparência da tua vida. O Deus que sonde as quadrinhas, mente e o coração. Entra em cena agora. Haja nesta causa, nesta vida. Oh meu soberano Deus. Vai trazendo pessoas igual Davi. Com um coração bondoso. Vai trazendo, Senhor. Pessoas que venham para sumar. Pessoas trabalhadoras. Pessoas que tenham um objetivo, um ideal. E venham para sumar, para crescer nesta vida, Senhor. E vai remover tudo aquilo, Senhor. Que afaste essa pessoa de ti, Senhor. Tudo aquilo que vem para trazer tristeza. Tudo aquilo que vem para decepcionar. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo alianças desfeitas. Saúl não vai te enganar. Para de ter dó. Para de ter dó. Eu tenho dó quando pisa você, quando machuca você. Quando te trata mal. E você fica que você é peninha. Peninha. Peninha? Peninha, mas a pessoa não tem peninha de você. É por isso que é Deus que vai fazer. Vai ter pessoas aqui que vai chorar alguns dias. É melhor alguns meses de coração partido. De que uma vida inteira de decepção. Deus tem o melhor para você. Acorda! Acorda! Dê um dado de glória por essa palavra. Porque essa palavra não voltará vazia. É Deus que vai apresentar a porta de bênção. É Deus que vai apresentar as pessoas que vai ser bênção na tua vida. É Deus quem vai colocar na tua frente a oportunidade que o Senhor escolheu para você. Amém? Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Deus sabe quem é quem é quem é. Pense o coração. Deus te abençoe. Eu espero...